Vamos com a notícia. Esta notícia foi estarrecedora. E por esta notícia, Gesiane, eu entendi por que a gente vive um momento tão infeliz da nossa história. Porque nós somos uma geração moldada, a minha pelo menos, uma geração moldada por essas duas senhoras. Isso é muito sério. Muito sério. Vocês não vão acreditar. Eu fiquei em estado de choque. Ainda estou. Olha aqui. Mas a apresentadora Xuxa Meneghel, mesmo afastada da TV, voltou a ser um dos assuntos mais comentados no momento. No documentário Para Sempre Paquitas, Xuxa revelou ter ameaçado agredir Marlene Matos, que é esta senhora bonita que vocês veem na foto com a Xuxa, depois de ser xingada pela empresária. Em desabafo, Xuxa disse que havia sido chamada de P-U-T-A. 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 Isso. Pela então diretora. Aspas. A primeira vez que ela me chamou de P-U-T-A. rasguei ela, rasguei a camiseta que ela estava e bati com a mão na parede. Mostrei para ela o sangue e disse, na próxima vez vai ser na tua cara. Ela joga para ver até onde ela pode ir. E ela não era assim quando eu a conheci. Ela era outra pessoa. fecha o aspas. O Brasil está estarecido, Gesiane Freitas. E agora, como é que o movimento woke vai lidar com o assédio de uma sapatão? Pois é, né? Nessa hora a gente buga a matriz. Bom, primeiro que sim. O Arthur fez um comentário, acho que ele vai fazer aqui daqui a pouco, que eu acho que cabe no contexto. Mas o movimento woke então bugou? Não, o Arthur não lida com o contexto, ele lida com o número. Foi boa, né? Eu sou, eu estou inspiradíssimo hoje. O movimento woke vai bugar agora, porque as duas são mulheres, então bingo da opressão, check, as duas são mulheres. A Marlene Matos, ela é lésbica, então check. Ela tem um ponto à frente da Xuxa, que é branca e tem um olho claro. Então ela já tem menos um ponto. A gente tem que ver agora como é que a gente vai fazer no bingo da opressão para decidir de qual lado ficaremos. Eu tenho uma dica, é que você não é da minha geração. Mas os woke, a liderança woke, é uma geração formada pela Meneghel. É. Ela endossa o tempo todo, né, as narrativas ali. Aliás, a Xuxa, ela só sai na mídia, ela tinha que agradecer a Marlene Matos, viu? Porque ela só sai na mídia pela Marlene Matos, ou falando alguma coisa do alface, que ela falou dia desses aí. É, que também se não fosse a Marlene, ela estava fazendo filme e revista até hoje, né, Luiz Arthur Nogueira? Luiz Arthur Nogueira, você já homenageou a Xuxa quando saiu a revista? Meu Deus do céu! Quem não se lembra, né? O que foi que está rindo? Eu falei, homenageou? O que mal tem eu falar homenageou? E ele complementa, amor! Ué, eu já fui adolescente, né, então... Você sabia que eu nunca... Bom, minha opinião sobre isso... Eu até comentava com a gente lá no camarim, né? Eu não sei, na época se dizia que ela assistiu mais do que uma relação profissional, né? De que quando houve um rompimento dessa relação não só profissional, a coisa azedou. Eu não sei se foi nesse contexto que ela disse que... Foi por causa da rompida, então. É, eu não sei, né? Você viu aqui a cena? Ela jogou na parede, rasgou a camiseta... Parecia uma cena do filme Sassi de Duas Pernas. Ah, agora eu lembrei o comentário que você falou. Não, agora eu lembrei. Eu comentei com o seguinte, a minha dúvida é se essa cena descrita pela Xuxa foi entre quatro paredes ou não. Porque se foi entre quatro paredes... Ela jogou na parede, alguma parede tinha. Agora não sei se era quatro. E se foi circular? Você nunca pegou quarto circular? Que soca uma redonda, né? Né? Ô, Marcelo, como é que a gente fala? Vamos só cantar Raul Seixas. Subi no muro do quintal e vi uma... Não dá? Olha, eu conheci... Agora, olha, ele ficou a passo. Olha... Eu conheci... Eu conheci... Xuxa Meneghel, na época que ela manteve um relacionamento com o piloto... Com o Edson, com o Edson. A Ayrton Serra. Ah, não. É, eu achei que ele ia falar do Edson Arantes. E a Xuxa, ela, durante a vida dela, se envolveu em vários assuntos polêmicos, como, por exemplo, o filme do Pixote, naquela cena onde ela faz amor com o menor. Não é o Pixote, né? É o chamado Amor, Estranho, Amor. Amor, Estranho, Amor. É, é um filme do Cury. Grande elenco. Tem Vera Fischer, Tarcísio Meira, Iris Bruse, Mauro Mendonça e Xuxa Meneghel. Perfeito. Então, colocando isso, infelizmente, né, essas pessoas, elas estão sempre envolvidas, né? O Ayrton ficou muito triste na época com o rompimento com a Xuxa, né? Foi uma coisa muito grave pra ele, né? Eu não vou comentar aqui, em memória, o Ayrton, o motivo do rompimento. E a Marlene Matos sempre foi uma diretora muito competente, né? Ela sempre foi uma diretora muito competente, os níveis de audiência do programa sempre foram muito altos, né? E nós éramos participantes de um outro mundo, né? Onde não existia assédio sexual, assédio moral, né? O mundo era um mundo mais livre, né? Mais roots. Mais livre, né? Eu acho que essa política woke, ela veio pra estragar o mundo, né? Não pra melhorar nada. Você sabe quando a gente começou o Faroeste, professor? Eu pedi pra contratar a Marlene Matos pra dirigir. Aí a gente foi ver o orçamento, chegou que a gente conseguia contratar a Marleninha Matos do pânico. Mas ela não conseguia, porque ela tá morando em Jundiaí. A Marlene Matos? A Marleninha, que acaba no orçamento. Mas se bem que a Marlene Matos também tá fazendo o que hoje? Jogando bocha? Mas, independentemente disso, ela é muito boa, né? Bom, mas o que o senhor acha dessa notícia, ou essa música é muito gentalha para a vossa excelência? Acho que ambos. Então vamos para a próxima, mas o senhor começa. Mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Primeiro, meus cumprimentos. Eu estranharia. Choveria dólar se o senhor não quisesse. Então eu fico calado. Se cair no meu bolso, eu tô brincando. Mas, protocolamente, meus cumprimentos a você, ao Marcelo, à Geise, ao Luiz, a todo esse povo que nos acompanha e essa equipe fantástica da Oeste. Olha, sinceramente, quando você observa, são dois pontos que foram colocados pra mim, acho que são essenciais. O primeiro deles é a importância da Marlene. Você pode falar o que quiser falar dela. Ou até mesmo dizer que ela é grosseira, que ela é antipática, que ela é ditadora, não interessa. Mas ela é extremamente competente. A Xuxa existe porque a Marlene fez a Xuxa existir. A Xuxa era uma menina que estava perdida por aí e tinha determinados atributos. Ela foi lá, pensou e fez com que a Xuxa existisse. Aquele programa não deveria nem se chamar o Show da Xuxa. Deveria se chamar o Show da Marlene com a Xuxa como a sua marionete. Porque a Xuxa não tinha capacidade de produzir nada daquilo, nem talento. E a Xuxa representou muita coisa pra educação das nossas crianças. Todas elas negativas. Hoje, a Xuxa estaria presa, estaria encarcerada. Houve um fato, por exemplo, que uma menina, ela chega... Menina, corre! Sua gorda! Não sei o quê! Nossa, não é gordofobia? Você tá lá, Cláudia! É, faz isso. Pô, leva uma americana pra cantar uma música que a música dizia o seguinte. Eu não gosto de homens pouco dotados. Do Ana Shordick, né? É, exatamente. E a criança da... Todo mundo rindo. Eu também, eu também, eu também. Ninguém sabia o que tava sendo cantado. E a Xuxa é isso aí. É por isso. Eu acho que é por isso. O meu negócio deve ser por aí. Mas será que é culpa frisiana ou do Didi em Balboa? Olha, que seja. De quem quer que seja. O Balboa não tá gente boa hoje. A melhor crítica que eu vi... Não, o Balboa é... O Balboa tá assistindo a gente. Um beijo para o Didi em Balboa. Mas a melhor crítica que eu vi sobre a Xuxa foi feita pelo Simpsons. Em que coloca o Bart, quando ele vem no Brasil, coloca o Bart sentado diante de uma televisão, as paquitas de short, micro short, se debolando assim, aí a Marge olha pra eles. O que você tá assistindo? É programa infantil, mãe. E a Xuxa lá, balando. Ou seja, ela representou exatamente... Foi a hipocrisia para a abertura de determinados conteúdos que hoje são criticados, mas que a gente pode tornar normais desde que tenha assistência dos pais. No show da Xuxa, as meninas mostravam a Xuxa? Não tenho a menor ideia. Mas uma coisa que se diz é que todos os escândalos foram apresentados ali e foram acusados por culpa da Xuxa. E por falar em escândalo... Ela é a mãe da Uclandia. Por falar em escândalo... Vocês querem escândalo, não é? Querem escândalo. Eu sei que vocês querem escândalo, porque vocês são todos escandalosos.